Olá, meu nome é Marcelo Germano, do Empresa Auto Gerenciado, e eu queria saber se a crise está afetando o seu negócio, ou como você faz para superar a crise. Bom, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Uma das pessoas que eu sigo, que eu leio os livros, que eu acompanho o trabalho, é um americano chamado Waltique. Ele foi responsável por fundar a Universidade Corporativa da AGR, em Crótonville, nos Estados Unidos. E eu não sei se você sabe, mas um número muito grande de executivos daquela revista Fortune 500, passaram pelo Centro de Treinamento de Liderança em Crótonville, nos Estados Unidos, do qual o Waltique era o responsável. E aí ele fala uma coisa muito interessante, ele fala que todo empresário tem que se preocupar com três coisas, pessoas, estratégias e crises. E por que ele fala isso? Porque ele fala que independente do tipo de empresa, independente do país que ela está, toda empresa vai ter momentos que vai crescer e vai ter momentos que vai enfrentar a crise. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está em dezembro de 2015, o Brasil está passando por um momento de crise e talvez você fale, meu Deus, o que eu faço para lidar com as crises, com qual a crise. E eu vou dar algumas dicas para vocês sobre como você pode fazer isso. A primeira coisa, e a mais importante é o seguinte, você precisa focar nas coisas que você tem controle. Por exemplo, a gente não tem controle do que vai acontecer com a economia do país, a gente não tem controle se vai ter recessão, se não vai ter recessão, se a presidente fica, se a presidente sai, a gente não tem controle sobre nada, nada do que acontece nesse sentido. Então, muitas vezes as pessoas gastam muita energia, fica lendo jornal para ver se vai ter crise, se a presidente fica, se o presidente sai, se o presidente do congresso fica, se o presidente do congresso sai. E ficar gastando a tua energia preocupada com esse tipo de coisa, na verdade não resolve o teu problema. E o grande segredo é o que você pode controlar. E quando você volta com atenção do que você pode controlar, você consegue fazer diferença. Consegue fazer diferença no teu negócio, consegue fazer diferença numa série de coisas. Então, tem um monte de coisa na sua empresa que você pode controlar. Por exemplo, você pode controlar custos, você pode fazer um esforço maior de vendas, você pode controlar o preço das coisas que você vende, você pode controlar a tua interação com os funcionários, você pode controlar, você pode blindar a tua confiança. É muito importante você blindar a tua confiança no momento da crise. E quando você atua onde você tem controle, é muito mais fácil você sair da crise. Além disso, tem uma outra coisa que eu acho muito interessante para você prestar atenção. Como eu disse, eu falei, você precisa blindar a sua confiança. E eu não quero falar aqui de otimismo exagerado, não. Mas quando a gente fala assim, olha, vai dar certo ou vai dar errado, a gente vai conseguir passar dessa ou a gente não vai conseguir passar dessa, na verdade tudo isso é uma ilusão. Por quê? Porque a gente não tem como saber. Só que quando você se posiciona a sua mentalidade, a sua cabeça, a sua atenção para o vai dar errado, você vai ativar o seu organismo, você vai ativar o seu cérebro, você vai ativar os seus recursos que vão fazer com que isso dê errado. E quando você escolhe a opção do vai dar certo, você começa a ativar os seus recursos para o vai dar certo. Então, independente de se vai dar certo ou se vai dar errado, as chances são, se você brinda a tua consciência, se você brinda a sua mente para o vai dar certo, as chances são que você vai conseguir sair disso muito mais fácil. Bom, então é o seguinte, se você estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook e gostou, dá um like, dá um like. Se você estiver assistindo pelo meu canal do YouTube, você pode dar um like assim ou assim que o YouTube tem o gostei e não gostei. Deve estar aparecendo agora para você um link, você clica nesse link que você vai ser direcionado para o nosso blog e você pode se inscrever para entrar na nossa lista VIP, onde a gente vai dando conteúdo voltado para o dono das pequenas e médias empresas desse país. Então, clicou?